A Bíblia fala que o homem se levantou com o intuito de pôr Jesus a provas. Jesus talvez estava sentado dando alguma explicação e naquela época era comum a pessoa participar do sermão levantando perguntas, comentários ou até objeções. Aqui se nós tivéssemos esse costume também das pessoas participarem do sermão, uma maneira educada de você pedir a palavra seria qual? Na nossa cultura, levantando a mão. Naquela época a pessoa se colocava em pé. Só que a Bíblia diz que aquele homem se colocou em pé querendo colocar Jesus à prova. E quando a gente lê essa história que Jesus contou do bom samaritano, geralmente a gente pensa que Jesus está falando ali de caridade. Hospital bom samaritano. É um bom nome para um hospital, não é? Faz caridade. E pode fazer um sermão do tipo, olha, assim como o samaritano ajudou aquele homem, ajude você também. Mas quando a gente vai olhar o texto assim, não parece que o tema ali é caridade. A Bíblia fala que aquele homem queria colocar Jesus à prova. E ele perguntou a Jesus uma pergunta estúpida. Que farei para herdar a vida eterna? Eu destaquei algumas palavras ali, ó. Que farei para herdar a vida? E Jesus perguntou, o que está escrito onde? Na lei. E o homem que era um doutor da lei, responde citando a lei. E Jesus diz, faça e viverás. Fazer, vida. Fazer, vida. Lei, lei. Fazer, vida. Lei, lei. Lei, fazer, vida. Lei, fazer, vida. Isso aqui parece comigo mais uma discussão sobre salvação. Justificação pela graça ou pelas obras? Não parece caridade. A hermenêutica me aponta no outro caminho. Vamos analisar um pouquinho para tentar entender isso à luz da arqueologia, do contexto e da Bíblia Sagrada? Para a gente levar uma mensagem hoje para casa? A Bíblia diz que aquele homem queria pôr Jesus em provas. E por isso ele fez uma pergunta até estúpida. O que farei para herdar a vida eterna? Ora, para herdar você não faz nada. Você é herdeiro ou não é? Ou seu nome está no testamento ou não está? É isso que é ser herdeiro. Mas Jesus, como bom judeu, respondeu uma pergunta com outra pergunta. O que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Na lei, manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, por que você está me perguntando? Faz isso aí. Se você acha que tem que fazer alguma coisa, faz. Agora, volta seu olho para a Bíblia. Olha o que diz aqui no verso 29. Mas ele, completem para mim, querendo justificar-se, querendo sentir-se justo. Ele não estava bem com ele mesmo. E aí ele pergunta, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É como se falasse assim, olha, tá, fala o que falta na minha conta para eu pagar isso logo e acabar com esse negócio. Eu já amo a Deus. Quem é o meu próximo, então? O que está faltando? Eu não estou me sentindo bem. Se o senhor está falando para eu fazer isso, então me manda aqui, mostra o que é o meu próximo aí, para eu já cumprir a lei e ficar livre disso logo. Coitado, ele ainda achava que a lei é que salvava. Ele estava preso a pensar que ele seria salvo por cumprir a lei. E Jesus, como um bom psicólogo, deixou ele raciocinado. Jesus seguiu o raciocínio dele. Vem cá que eu vou contar uma historinha para você. Mas antes de continuar, preste atenção, que eu vou precisar dessa cena no final do sermão. Aqui está o doutor da lei, procurando saber quem que era o próximo, para ele poder ajudar, cumprir com a lei e assim poder sentir-se justo. Entenderam? Quem é o meu próximo para eu ajudar? Fala quanto falta para pagar esse negócio aí, para liquidar isso logo. Já puxando o talão de cheque. Quanto que falta para pagar isso aí? Aí Jesus contou a historinha que vocês leram. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão dos ladrões. E os ladrões tomaram tudo o que é dele. E o homem estava caído na beira da estrada. Ensanguentado, aí passa... Quem que é o primeiro que passa na parábola aí? Quem é a igreja? Não ouvi ainda quem? Sacerdote. O sacerdote passou de? Largo. Por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Vamos fazer perguntas ao texto. Por que o sacerdote não ajudou aquele homem? Posso responder por quê? Olha para mim aqui, não esqueça nunca mais. O sacerdote não ajudou aquele homem porque ele era fiel à lei de Deus. Ele era fiel a Deus. Não entendi, Rodrigo. Deu um nó aqui agora. O sacerdote pecou porque ele era fiel. Exatamente. Ele era sacerdote. Ele era sacerdote. O que a lei de Moisés falava que quando a pessoa estava exercendo como sacerdote, ele tinha que estar sujo, limpo, purificado. E enquanto estivesse purificado, ele não podia ter relação sexual, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia tocar em sangue. Que curioso. Se eu estivesse certo, então, Jesus está ensinando com essa história que dá para ser infiel sendo fiel. Viu que paradoxo? Você pode transgredir a lei de Deus cumprindo a lei de Deus. E deu um nó na cabeça daquele doutor porque lembram? Quem é o meu próximo para eu terminar de pagar esse negócio aí já? E Jesus mostrou para ele alguém que, sendo fiel, estava em falta. Não estava amando o seu semelhante. Quem que veio atrás do sacerdote? Quem? Levita. Curioso que... Por que o Levita não ajudou? Não era pelo mesmo motivo do sacerdote. O Levita não estava oficiando no templo. Ele podia cuidar do homem. E quer uma prova que o Levita tentou fazer alguma coisa? Olha aqui o que diz. Veja comigo aqui, olha. Lucas capítulo 10, versículo 31. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo... Não ouvi? Um sacerdote estava descendo por aquele mesmo... Caminho. De igual modo, um Levita descia por aquele... Não ouvi? Vamos de novo. Um sacerdote descia por aquele mesmo... Caminho. E o Levita? Por aquele mesmo... Lugar. Por que que um diz que foi por aquele caminho ou até aquele lugar? É que no original grego dá a entender o seguinte. O sacerdote... O homem caiu da beira da estrada... Essa almofada, essa poltrona aqui. O sacerdote, para não se contaminar, fez isso aqui, olha. Nem passou perto. Já o Levita... Chegou perto... Olhou... Examinou... E não fez nada. Por que será que o Levita não fez nada? A resposta talvez esteja aqui. Quem for para Israel vai poder ver... Restos da estrada romana original... Que ligava Jerusalém a Jericó. Até hoje existem pedaços dessa estrada romana lá. E ali em cima vocês estão vendo restos... De uma fortaleza erodiana... E acima dela fizeram uma fortaleza bizantina. E do outro lado da estrada moderna... Você tem restos de uma... Antes de entrar nisso... Quero só dizer uma coisa que chamou atenção... Isso aqui do lado de cá é restos de uma pousada... Do primeiro século. Do período do segundo templo. Então foi... Se essa história... Que nem toda parábola é... História com E. Algumas parábolas podem ser baseadas em fatos que aconteceram. Se essa história foi uma história que de repente aconteceu de um assalto... Que Jesus contou... Pode ter acontecido por ali. E o que me chamou atenção... É que essa estrada que liga... Jerusalém a Jericó... Ela quase não tinha... A estrada romana eu digo... Quase não tinha curvas. Olha lá o desenho. E é uma descida. Porque Jericó está abaixo do nível do mar... Em relação a Jerusalém. Está mais baixo. Então isso dá a entender que... Quem vem aqui atrás... Consegue ver o que está acontecendo? Está acontecendo lá na frente. O Levita provavelmente vinha atrás... E viu o que o sacerdote não fez. Se o sacerdote não faz, o que é que eu vou fazer? Mas finalmente... Vem o nosso herói. Um samaritano... Que seguia o seu caminho... O que significa? Olha, veja. O sacerdote descia por aquele mesmo... Caminho. O Levita para aquele mesmo lugar. Mas o samaritano seguia o seu caminho. Ele andava pelas montanhas lá para evitar a estrada... Porque ele não podia usar uma estrada que os judeus usavam. Mas quando o samaritano viu aquele homem caído lá... Ele tirou de si o preconceito... O medo da rejeição... O medo de receber pedrada... Porque ele podia ser apedrejado por um judeu ali... Desceu correndo... E pegou aquele homem. Sem olhar se tinha problemas ou não... Irmãos... Eu não quero aqui criar uma... Dietrich Bonhoeffer falava do mito da graça barata. Ele dizia o seguinte... A graça é de graça, mas não é barata. Eu não estou querendo aqui desdenhar das coisas de Deus... Mas aprendam duas coisas. Em primeiro lugar... A gravata não pode ser mais importante que o pescoço que está por detrás dela. Mas tem gente que por causa da gravata corta o pescoço. Entenderam? Até as coisas de Deus, se estiverem no lugar errado, se tornam maldição. Até as coisas de Deus, se estiverem no lugar errado, se tornam maldição. Aquele samaritano... Pegou o homem... Cuidou dele... Botou no seu animal... E o levou... Até... A hospedaria. E Jesus, ao final... Devolve... A pergunta para o homem. Mas eu quero voltar aqui. Qual foi a pergunta que o doutor da lei fez para Jesus... Por último, antes dele contar a parábola? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E vocês lembram que eu falei, olha... O doutor da lei está perguntando... Quem é o meu próximo para eu... Ajudar? Então, aqui está a silhueta do doutor da lei... E do outro lado, a silhueta do... Próximo. Se aquele é o próximo, esse é o doutor da lei. Só tem dois personagens aqui. O próximo... E o doutor... Da lei. Olha como Jesus inverteu a pergunta. Quem foi o próximo? Quem foi o próximo? Daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Vocês perceberam isso? Você está querendo saber quem é o próximo para você ajudar? É você que está precisando de ajuda. Você que precisa de ajuda. É você que precisa ser ajudado. Você que se levantou querendo me colocar em provas... Na verdade, você está querendo se sentir justo. Você precisa de salvação. Você que está caído no chão, ensanguentado... E de repente, nessa noite... Eu estou falando para pessoas... Que estão caídas... E nem se deram conta que precisam de ajuda. E sabe por que que às vezes... Você não encontra ajuda? Porque a primeira coisa que você precisa ter... É a humildade para aceitar a ajuda de alguém que você despreza... De alguém que é samaritano. Porque Jesus, muitas vezes, é a figura desprezada desse mundo. Jesus hoje está fora de moda. Por quê? Porque Jesus é criacionista. Jesus acreditava na literalidade da Bíblia. Jesus acreditava que Deus criou o céu e a terra. Jesus acreditava no casamento como a Bíblia coloca. Jesus acreditava em coisas que hoje são consideradas fora de moda. E você tem que ter a humildade para aceitar que esse Jesus, considerado samaritano por muita gente... Aliás, ele era chamado de samaritano por alguns judeus. Esse Jesus salve você. Um Jesus que não está nos padrões do politicamente correto. E pegue você e leve você. Quando Deus te salva, Ele não te salva para te deixar no mundo. Ele te tira do mundo. Mas Ele ainda não te leva para Nova Jerusalém. Ele te traz para a hospedaria, para a igreja. E ser salvo requer um grau de humildade muito grande. Primeiro, para admitir que eu preciso de salvação. Segundo, para não atrapalhar o meu Salvador. Terceiro, para deixar que o meu Salvador me salve. Mesmo sendo ele um samaritano que eu aprendi a desprezar desde a infância. E quarto lugar, deixar que esse samaritano me leve para a igreja dele, onde todo tipo de gente vem. E o mais interessante, ter a humildade para estar dentro da igreja, cultuando ao lado do samaritano, que eu desprezo, e ao lado do sacerdote e do levita, que recusaram me ajudar. Muito obrigado.